Afinal há pinturas já para cá, pois já há jogadores que têm aqui, então é bem pelo menos tempo para vários jogadores. Aí está o cá a usar a Furiosa, o castrão. E aí E aí E aí E aí E aí É um caso de poder à frente. Faltaram merdas à frente. Pronto. Compreendo-se. Amtaro! Não tenho o Amtaro. Apareceria com o Porson. Não sei. Caralho. Eu já agradeço, bavaras! Que chatos! Eu estou a parto de aviar! E adeus, no Porsche Carrera. Ui, este é um bom carro para o jogo. Dereba-te e sete. Acho que é o primeiro, se não me engano, novecentos e onze carreira feito. Não sei, não consegui ler ali em baixo, com o centro da parte de cima. No carro e no ano. Dá-me a impressão que foi em 91, 97 que saiu o primeiro Porsche Carrera, novecentos e onze. Primeiro a ser feito. Novo de resistência. Eu não tenho! Não tenho carro, rapaz. É impossível ir para ali. Guerre 1. O japonês é muito caro. É que é que tem a liga dos Guerre 4. Guerre 3. Guerre 4, caralho. Super, super, super. Estão eu ter super. Eu fiquei em 16º. Mas eu acho que eu levei um... Um super podre mesmo. Eu não sou eu, certo. Onde é que está a correr das Guerre 3? Caralho. Guerre 4. É aqui. É isso. Eu quero-me sempre a Guerre 3 e a Guerre 4. Supra. Eu não tenho pintura. Também a pintura original também é fixe. 9. Ibra, não te mexas! Esta imagem vai dar uma ótima. Um beijo para o teu futuro blog. Não achas? Chloe, o que é que esta convencida quer? Está a convidar-me para uma festa? E a mim? E a mim? Que simpática, Chloe! Como é? E simpática na mesma frase. Não pode ser ela. Só se alguém tirou o telemóvel. Eu cá não recebi nada. Então é porque é a mesma como é. A pasteleira também. É o que o Leninus faria. Sim. Também foi convidada. Que bom. Vai ser tão divertido. Bem, destrutivo. Destrutivo, caralho. Ainda me faltam muitos carros da GR4. Agora os aviões. Não me organismo já foi. Super Power. Posso que não tenha sete. Era tão baixa que ela está. Ou não? Não. 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 Ainda falta o Siroc, também eu gostava do Siroc e o Lex. Eu nem me lembrava mais deste carro, com o inquérito que eu fiz, ainda bem que o jogo me deu hoje, mas são dois carros da graça para o preço de 1. Tem carros primeiro, não tenho carros, não tenho, tenho, não sei... Tchau, tchau. 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 Esta foi quase. Tchau. 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 Tchau.